No minuto de reflexão, fala um pouco sobre a fé. O apóstolo São Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, disse assim, A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Portanto, prezados irmãos, prezados amigos e internautas, a fé é confiar em Deus e saber que Ele pode e faz tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. A Santa Boa Rosa, o querido Santo Irmão Aldo, juntamente com Maria Santíssima e Jesus, nos ensinaram a ter fé. Jesus falou certa vez, tem de fé, tem de bom ânimo. Por isso, confiem no poder de Deus, tenham bastante fé em seu coração. Tenho certeza que serão bem-aventurados em seu viver.